Olá, meus júris náticos! Hoje eu vim de vídeo pra vocês, né? Tô adiantando logo os vídeos, logo, pra vocês não ficarem reclamando Ai, Lili, o mês passado não teve vídeo, eu quero ver você sim, mas também você não vai fazer vídeo. Então, vamos lá gravar. E o vídeo de hoje vai ser sobre o... Redutor de medidas da Rinodei, tá? O Corpus. Ele é um gel... Ih, começou a língua... Pega! Vamos respirar fundo. Pronto, vamos lá. Ele é um gel massageador, refrescante, clinicamente testado, hematologicamente testado, creme para celulite estrias. Então, como eu falei a vocês, eu ia comprar a fita, Comprei... Minha fita, tá? Pra medir a barriguinha. Então, a gente começar a testar essa bagaça. E eu vou passar aqui no braço, e quando você dá tchau, ela balança também, ó. Minha gordurinha. E, desde quando eu postei o vídeo de recebidos... Eu vou abrir, tá? Ainda tá lacrado. Ainda tá lacrado. Desde quando eu recebi... Eu fiz o vídeo de recebidos da Rose. Se vocês quiserem produtos da Rinodei, tá? Eu vou deixar o link da lojinha aqui da Rose. Só vocês irem lá, tá bom? E, desde quando eu fiz o vídeo... O pessoal tá me dizendo que é maravilhoso esse gel, que funciona mesmo, que é bom, que é bom, que é bom, que é bom. Então, eu já comprei a fita, já, pra começar a testar, tá? Como eu vou começar a andar de manhã, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar na minha pancinha, que vocês vão ver a minha pancinha de cerveja daqui a pouco. Coisa que eu não queria mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês. Tá? E eu tô esperando a pessoa chegar e toda hora eu tô olhando pra janela. Quando eu vejo alguma zoadinha, eu olho pra janela pra ver se é a pessoa... Pra não me pegar gravando, tá? Então, eu vou passar o gelzinho na minha pancinha todo dia de manhã, pra andar. E, uma vez na semana, eu venho dizer a vocês como é que tá sendo essa... Se eu tô perdendo a pancinha ou não, tá? Eu vou abrir aqui, já tirei o plástico. Aqui tem 500 gramas. Mania de cheirar as coisas. Cheiro de doutorzinho. E ele é azul. O outro que me mandaram aqui, que eu não usei, eu acabei dando à minha mãe. Né? O outro redutor que eu disse a vocês, que eu ia fazer resenha e tudo, eu não acabei nem usando, tá? Ele é branco. Ele tem mais cheiro de doutorzinho, ele é branco. E esse aqui é azul, tá? Então, o outro não é bem um gel, ele é um creme, tá? E ele é branco. Esse aqui é azul. Cheiro de doutorzinho, cheiro de cânfora. Ah, e mantenha bem fechada pra não sair o cheiro, tá? Então, eu vou levantar pra vocês verem a minha pancinha, tá? Vamos medir a pancinha. Que vergonha. Será que vai dar pra ver? Minha barriga branca. A minha pancinha, gente. Eu vou virar assim do lado. A minha pancinha. Gente, eu emagreci. Eu tava pesando 78 quilos. E, infelizmente, eu engordei e voltei a pesar. Eu tô com 82 quilos, tá? Então, vamos fazer de... Acho que é assim que mede, né? A barriga, né? Então, vamos lá. Vou medir aqui pra vocês verem. Eu tenho 96... 96 não. Decida logo aí quanto é que tem. Espera aí. Calma. Eu tenho 98 de banha. Tá? 98 de pancinha. Pra vocês verem. Aqui, ó. 98 de pancinha. Então, amanhã de manhã... Porque eu não vou passar o gel hoje. Vou passar amanhã de manhã. Amanhã de manhã, quando eu levantar... Vou tomar meu banho. Né? Eu vou passar o gel. Fazer uma massagem. Na barriguinha. E... De noite, eu vou medir. Tá? Então... Eu tô medindo hoje. Eu tô com 98 de pancinha. 98 centímetros de pancinha. Tô com 98 de pancinha. Tem que parar de tomar cerveja. E o que tá engordinho, engordinho... Tá me deixando barrigudo. É a cerveja. Coisa. Então, eu vou botar minha fita aqui. Porque eu vou medir ela no final da semana. Hoje é quarta-feira. Então, sexta-feira... Eu dou uma medida básica pra ver se eu perdi pelo menos um centímetro. Né? Então, vamos lá começar a testar o gel redutor e creme para celulite e estria da Rino Day. Tá bom? Vou deixar um link da loja da Rose aqui pra vocês, tá? Pra vocês irem lá, dar uma olhada lá nos produtos que tem lá. E quem sabe, comprar, né? Então, vamos começar a testar. Então, eu vou diminuir a pancinha. Ah, eu vou fazer aqui também, tá? Mas aqui eu não sei se eu consigo fazer sozinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto é que eu tenho de braço. Quarenta. Tem que fazer academia, ó. Tá fraco. Então, vamos! Projeto Reduz Pancinha. E eu vou começar a andar a partir de segunda-feira, tá? Mas já vou começar a usar o gel amanhã. Porque eu ainda vou comprar meu tensa ainda. Então, a partir de segunda-feira eu já começo a andar de manhã cedo. Ai, fazer o quê, né? A pessoa tem o que voltar a emagrecer. Porque eu tô fascinada na reloginha de R$10,00 aqui de Salvador. E sabe que essa reloginha é tudo tamanho único. E tamanho único me ferra, tá? Porque não entra. Então, vamos emagrecer e poder começar a comprar roupinha de novo, certo? Então, é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo pra me pedir o beijo. Um cheiro pra me pedir o cheiro. E espere aí as novidades e o resultado do nosso Geo Redutor. Que toda semana eu venho conversar com vocês. Se tá funcionando, se não tá funcionando ou não. Então, é isso aí. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.